Olá, eu sou o Diogo Fetas e sou voluntário na Associação Académica da UMA, num programa de apoio social Bolsa de Alimentação. A Bolsa de Alimentação surge em novembro de 2012, com o objetivo de combater as credências económicas dos nossos estudantes, através da atribuição de uma refeição diária, almoço ou jantar. Cada semestre abrimos a fase de candidaturas e depois, com a colaboração dos serviços de gestação social da UMA, fazemos a seriação dos candidatos. Após serem divulgados os resultados definitivos, os beneficiários são informados e poderão começar a os oferecer das suas refeições na cantina ou na residência ou universitária. Para suportar estas refeições, contamos também com o apoio de empresas e particulares e também das diversas atividades que organizamos, cujas receitas revertem para a Bolsa de Alimentação, como é o caso das visitas guiadas nas atrações culturais existentes no Funchal. Olá, eu sou o David Freitas, sou voluntário da Associação Académica da UMA, e me laboro nos recursos de visitas guiadas que a dinamizamos. Neste momento, proporcionamos aos nossos visitantes 5 visitas em vários idiomas. Estas visitas, para além de darem a conhecer a história e a cultura da Madeira, permitem-nos engalear donativos para financiar as refeições dos estudantes mais carenciados na Universidade da Madeira. Felizmente, já atribuímos mais de 20 mil refeições e esperamos a vossa colaboração para chegar ainda mais estudantes. E aí